Foi uma ação em conjunto com o Exército Brasileiro. Os militares encontraram em uma empresa de marmeleiro mais de 100 mil ponteiras que poderiam ser utilizadas para recarga irregular de munições. Entre os calibres apreendidos estão 9mm, .40, .45, .38 e .380. O peso total da apreensão é de quase uma tonelada. Segundo o Exército, estavam sendo produzidos esses projéteis no momento da apreensão. O proprietário foi preso em flagrante, apesar de alegar que tinha autorização para a fabricação.